Agora olha, o assunto é economia. O movimento nos shoppings da capital e do interior está crescendo e esse é um sinal positivo após meses e meses de dificuldades enfrentadas pelos empresários. A expectativa é de um aumento em torno de 5% nas vendas. Vamos acompanhar. Ninguém resiste aos encantos do Natal. As decorações estão por toda parte. Nos shoppings, o verde e o vermelho atraem todos os públicos que vêm em busca do lazer, mas também das compras. A gente leva no parquinho e vai distraindo, mas aproveita e compra uma promoção. O momento da indústria cultural é propício, sem sombra de dúvida. E para lembrar também dos nossos amigos para presentear, é fato. A gente entra no clima e acaba comprando, com certeza. Na vinda às compras de Natal, Carolina lembra da família e de quem merece um presente especial. Essa época do ano tem uma magia especial. É uma época do ano que traz sentimentos especiais, uma época do ano que a gente pensa nos nossos familiares e amigos. A grande circulação de pessoas nos shoppings neste mês faz gerar otimismo nos lojistas. Para se ter uma ideia, as entidades do comércio preveem um aumento em torno de 5% nas vendas. Isso para todos os ramos. Porque quando se fala em setores específicos, esse crescimento pode ser ainda maior e ultrapassar os 30%. Após o Natal do ano passado, onde praticamente todos passaram confinados, criou-se novamente aquela oportunidade de estarmos juntos com nossos familiares, presenteando um a um. Então, com isso, haverá um acréscimo, sem dúvida, na compra de cada consumidor. Então, nós percebemos que a expectativa é muito boa. Desde o começo do mês, nós já estamos observando um aumento, um incremento no fluxo dentro do empreendimento. E toda vez que há um aumento de fluxo, geralmente isso se converte em aumento de vendas também. Então, nossa expectativa para dezembro de 2021 é bastante positiva em relação ao aumento de vendas e fecharmos com uma venda maior em relação a dezembro do ano passado. Nesse mês, a gente está com uma expectativa muito forte na melhoria das vendas. Nós estamos aqui desde o início da inauguração do shopping. É um período que a gente tem percebido já desde a semana do Black Friday, que o movimento aqui tem aumentado intensivamente. Roupas, calçados, brinquedos são os que mais devem vender neste período. Para as lojas de perfumaria e cosméticos, o crescimento pode atingir os 36%, segundo a CDL. Estamos tendo um crescimento positivo em relação ao ano passado. O pessoal realmente veio comprar, até porque durante a pandemia muitas pessoas perderam muitos calçados e deixaram para comprar neste fim de ano. E está tendo um retorno muito positivo do pessoal. Estamos com um crescimento legal. Nesta loja, o segredo para atrair o consumidor é apostar em produtos mais em conta. Nós estamos com ofertas, com ofertas muito acessíveis, presentes a partir de R$ 21,90, para que todos os públicos possam vir aqui, conhecer a loja e ter acesso a um presente, a uma lembrancinha de Natal. Obrigado. Obrigado.